Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo, que hoje vai ser bem rapidinho, eu quero apenas mostrar para vocês as maçãzinhas que eu tenho aqui na minha coleção, né, da Dior, que são o Hypnoto Poison, o Puri Poison e o Poison. Bom pessoal, eu tenho aqui, né, os perfumes da Dior, da linha Poison, que são perfumes muito marcantes, são perfumes que ou se ama ou se odeia. Eu particularmente adoro todas as fragrâncias. É claro que para cada estação do ano, né, a gente vai ter uma opção, não dá para usar algum deles o ano inteiro, mas são perfumes que vale a pena você conhecer, você ter na coleção, você procurar os dupes, né, para poder conhecer. E hoje eu quero fazer uma enquete aqui com vocês e saber qual dos três você gosta mais. Vocês conhecem, quem conhece, já experimentou eles, quais são os preferidos, né, de vocês. E quero que me contem aqui nos comentários, né, para a gente poder conhecer a opinião de cada um de vocês. Eu vou falar brevemente, né, deles mesmo, porque o HP já tem resenha aqui no canal, mas eu quero só descrever rapidamente para que você possa me indicar qual é o seu preferido, qual que você gosta mais, ok? E nos próximos vídeos vocês vão saber o motivo disso tudo. Então, vamos lá. O primeiro, que é o Hipnot Quasão da Dior, é um perfume que tem notas de baunilha, é um perfume que tem um cheiro super agradável, de amêndoa amarga, um cheiro muito reconfortante, envolvente, que eu gosto muito. Tem resenha dele no canal, você pode dar uma olhadinha, fazer um tour aí nos vídeos do canal, já tem vídeo sobre ele, você pode entrar lá e dar uma olhada mais detalhada. Aí, gente, eu tenho esse outro aqui, que é o Corpo Azul, que é um perfume de 2004, um floral branco, e é um perfume maravilhoso, indicado para as noivas. Esse perfume é um perfume que eu uso tanto durante o dia quanto durante a noite, é um perfume que eu acho versátil, né, eu gosto de perfumes marcantes, não gosto de perfume muito fraquinho, e eu considero um perfume perfeito, né, para as noivas, é uma boa opção para as noivas. E eu tenho, gente, esse aqui, que é um perfume de 1985, já é um vintage, né, esse perfume que é o Poison, esse perfume é um clássico, ele já foi reformulado várias vezes, mas mesmo assim, na minha opinião, continua super potente, algumas pessoas acham ele um pouco datado, não curtem muito, mas eu amo esse cheiro, ele tem inúmeras notas, gente, muitas notas, é, coentro, ele tem notas de bagas silvestres, anis, incensado, tem vétima, tem sândalo, almisca, cedro da virgínia, esse perfume tem mel, gente, são muitas notas que compõem esse perfume, fazendo com que ele fique forte, noturno, um perfume sensual, um perfume envolvente, um perfume que você tem que experimentar, né, nunca compre esse perfume no escuro, porque é um perfume muito diferenciado, não é para todos os gostos, né, ele tem um doce, um adocicado, bem marcante, e você precisa experimentar, né, para não errar na escolha. Então, gente, esses aqui são as três maçãzinhas que eu tenho aqui na minha coleção, esse aqui está sem tampa porque é um tester, tá, se você tiver uma tampinha aí para me ceder, fique à vontade para me enviar, eu vou ficar muito feliz, tá, só entrar em contato aí pelo e-mail e a gente vê como é que faz para chegar até mim, a gente negocia. E o Poison, né, e o Hipnótico Poison. Então, me contem aí, eu quero saber qual de vocês, ou seja, qual deles vocês gostam mais. Então, fiquem todas com Deus, quero deixar aquele grande beijo para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!